e fala meus amigos do YouTube aqui quem fala é Fabrício Santos 2T para mais um vídeo nosso canal galera hoje nós vamos finalmente instalar a buzina da nossa Glade nosso Gol GL certo G3 Gol G3 beleza então assim galera essa é a buzina velha ela é de dois polos tá vendo aqui ela é de dois polos eu vou virar a câmera aqui para mostrar melhor para você e a nossa que a gente comprou nova é de um polo só galera você já só tem esse lado aqui esse lado não tem tá entendendo o que é que a gente vai fazer galera ela já tá instalada ali mas eu vou explicar como foi que eu fiz para ser mais fácil para você já vem instalado tá ligado eu comprei um relé auxiliar eu vou mostrar aqui para vocês que eu escondei ele aqui que eu não tô usando isso aqui ó escondei ele aqui veja a fiarada que eu ia botar ele aqui embaixo sabe mas aí eu não tô usando isso eu coloquei ele aqui eu vou puxar aqui devagarinho para vocês entenderem com calma né que aqui com uma mão chega Jesus ele entrou fácil agora para sair pronto aqui ó tá vendo aqui é um relé de quatro polos de 40 amperes certo o que é que eu fiz aqui galera veja só tem 45 ligações aqui veja só veja só do 30 aqui embaixo é 30 tá vendo aqui aqui ó 30 30 e 85 tá vendo eles vão compartilhar um a mesma ligação você pega um fio só faz uma dupla ligação nos dois tá ligado aqui ó dupla ligação nos dois certo que é o positivo não vai para o botão que é 85 e o 30 vem do fusível da bateria beleza aí você vai ver pela numeração 30 e 85 uma ligação só certo compartilha o mesmo fio agora o 87 é o que vai para a buzina lá embaixo certo ela está instalada lá embaixo ela fica bem aqui nesse lugar que ela fica a buzina do g3 então você coloca no pólo da buzina e a buzina você coloca no lugar dela lá com o parafuso aquele parafuso ali que você enrosca lá que eu vou mostrar aqui agora ficar mais fácil que eu tirei isso aqui ó olha lá tá lá tá vendo ali cadê é ali é olha lá tá vendo botei o parafuso nela e botei o pólozinho do lado de cima tá vendo então o terra vai ser o parafuso terra dela né que antes era um mais um pólo e aí vamos lá e aí colocado esse 87 lá no pólo da buzina esse 87 aqui né agora vai sobrar esse outro aqui que é 86 que esse daqui o pretinho que eu deixei separado esse pretinho você vai ligar e foi isso que eu me bati justamente naquele que tava no como negativo na buzina então positivo ficou na entendeu o positivo e o negativo aí esse é o negativo tava na buzina e esse é o positivo tá na buzina tá ligado o positivo que veio da buzina é o 30 e 85 que a gente ligou aqui entendeu entendeu e o negativo da buzina que era do segundo pólo você vai ligar ele com com 86 que vem daqui do relé certo aí por isso que ele ficou pretinho para indicar para mim que ele era o negativo que vinha da da buzina certo e o positivo é o 30 e 85 e 87 é o que vai pro pólo da buzina lá pronto feito isso aí galera você só vai ligar o carro e buzinar vamos testar agora e a minha não tava pegando porque veja só para pegar eu tive que tirar o volante do volante dá uma raspadinha lá no ferrinha lá no ferrinho que toca no no fio do volante entendeu não tá funcionando mas agora tá deu certo lá liguei o carro ó é agora não agora funcionou tá vendo galera agora vou dar uma ajeitada nisso aqui ó colocar uma cola super ronda que isso aqui solta fácil beleza é isso aí galera 100% testado e aprovado aí eu peguei escondi já que eu não tô usando esse negócio aqui por cada uma que não tá tendo no carro deve estar entupido tá faltando alguma isso aqui é água que para jorrar no no vidro ali tá ligado para limpar para limpar é só que eu não tô usando vou jogar ele porque eu não tô usando ele não tem água aqui aí depois quando for consertar eu tiro ele boto ele ali dentro não vai dar problema não aqui não vai dar não que ele fica escondidinho não pega chuva nem nada entendeu não é não é que ele tá sequinho lá dentro pronto aí dá uma escondida aqui nele né não é um serviço profissional é caseiro mas mas deu certo cara a verdade deu certo deu super hiper mega certinho pronto beleza pura aqui ele não sai não tá aí tá escondidinho aqui no cio e tá pronta a nossa buzinazinha caseira ai 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 eu vou ter cuidado quando for lavar aqui né galera cuidado para não tá molhando o cio pronto depois vou dar uma escondida melhor nele lá para dentro assim certo? ficou filézinho era isso aí que eu queria explicar para vocês para deixar registrado aí para alguém se for instalar né já poder ajudar beleza valeu galera Tchau.